No primeiro tempo a equipe jogou muito mal, aceitamos a marcação, tivemos dificuldade na criação e aí com pouca movimentação a marcação ficou muito fácil, ficamos presa fácil. Já no segundo tempo a gente conseguiu mais mobilidade, conseguimos fazer melhor as ligações e daí melhoramos e criamos algumas oportunidades, poderíamos ter empatado o jogo.